Evangelho de hoje, Lucas 1, 37 Porque para Deus, nada será impossível. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este versículo nos permite conhecer a autoridade da palavra de Deus. Deus é tão bom quanto a sua palavra. Deus usou a sua palavra para criar os céus e a terra e todas as coisas. Ele prometeu dar um filho a Sara, que já estava em idade de procriar uma criança. E abençoou Abraão, e sua palavra também fez o cego ver, o coxo andar e Lázaro reviver. Muitos fatos históricos testemunharam a autoridade e o poder da palavra de Deus. E mais ainda, a palavra de Deus pode nos mudar, pode nos salvar, nos trazer luz e esperança. Quando sofremos com as falhas e contratempos, a palavra de Deus pode nos confortar e nos ajudar a recuperar a nossa fé. Quando estamos confusos sobre a vida e incapaz de reencontrar a direção, a palavra de Deus nos guiará para a frente. Quando vivemos em pecado e não podemos nos libertar, a palavra de Deus pode nos mostrar o caminho da prática, para que possamos nos libertar das algemas do pecado. O Senhor Jesus disse, A partir disso, podemos ver que a palavra de Deus praticamente nos dá o suprimento de vida. Portanto, é tão importante ler a palavra de Deus e colocá-la em prática. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.